Quando as pessoas me perguntam o que que o concurso público me deu, sabe o que que eu geralmente respondo? Sequelas permanentes. Esse aqui ó, não é pulseirinha não, é a mão mesmo. Esse aqui se chama, tenocinovite do extensor unado carpo esquerdo, tá vendo esse aqui ó, tenocinovite do extensor unado carpo direito, tá vendo esse aqui ó, ó, fancox anti-inflamador, muito bom, recomendo, que salva vidas. Esse aqui ó, é de cinesia escapular, eu nem sei o que que é isso, mas fiz um exame aí e disse que eu tenho também, tem também. Então o que que o concurso público me deu? Um ano de fisioterapia e anti-inflamatório pra recuperar, né? Um ano depois ainda tô tudo quebrado. Basicamente foi isso que me deu. Música Ah, o Luna é nomeado lá no Rio Grande do Sul, semana passada, né? Quarta, quarta nomeação de auditor, né? As pessoas pensam que, não, esse Cristiano, o Luna é um alien, é um ponto fora da curva. É, que alien é esse, né? Que alien é esse, que um ano depois que ele parou de estudar e tá toda arregaçada ainda, tá fazendo fisioterapia, enchendo o rabo de anti-inflamatório. Até hoje, o alien que estudou 7 mil horas, né? O que você tem que pensar é o quê? O ponto fora da curva, na verdade, não sou eu. O ponto fora da curva é você, se você tá querendo passar num concurso de 20 pau em um ano. Então, você que tá querendo ser o ponto fora da curva, não eu. Música Eu senti um alívio muito grande, assim, não foi nem felicidade, sabe? Foi bem mais alívio do que felicidade, porque eu não aguentava estudar mais, sabe? Eu já tava com asco de abrir aquele sistema de questão, ficava fazendo questão o dia inteiro, né? Já tava sentindo dor pra caralho, não tava aguentando mais estudar, né? E foi um alívio muito grande, eu fiquei muito louco no dia lá, né? Que saiu o resultado, né? Acordei a família inteira, joguei a belinha pra cima, bateu no teto, saiu correndo com medo de mim. Foi aquela loucura, né? Mas, passado a euforia inicial, eu fiquei pensando assim, e agora? Pelo menos comigo sempre foi assim, né? Você batalha muito pra conseguir uma coisa, e aí, quando você consegue, junto com a felicidade, vem meio que um vazio de, você conseguiu! Então, assim, você conseguiu! Só que, aquele esforço que você fazia pra conseguir, dá um pouco de sentido à sua vida também, né? E quando você retira esse esforço monstruoso da sua vida, que é estudar e passar no concurso, de certa forma, tira um pouco de uma coisa que te preenche, apesar de te preencher de uma forma bem bosta, né? Que é ficar fazendo questão o dia inteiro, e com incerteza e ansiedade, aquela loucura toda, de certa forma, é uma coisa que te preenche, né? Logo depois que começou a pandemia, eu falei assim, velho, eu tenho que ir. Preciso de uma nova aventura, né? Preciso fazer alguma coisa nova, alguma coisa que me dá aquela adrenalina de novo, de correr atrás de um negócio massa e tal, né? E aí, eu comecei o boteco do Instagram, né? O boteco do Instagram, né? No começo, todo mundo te fala assim, virou blogueiro, não sei o quê. Mas, o que você fala? Você manda pra aquele lugar mesmo e continua, né? Sempre foi assim, sempre vai ser, né? Quando você começa a dar pra concurso também, todo mundo dá pra admitir rápido. Então, você fala assim, ah, concurso é fraude, não vai ter, não sei quem cortou, né? Então, assim, você mandar as pessoas pra aquele lugar, você já deve estar acostumado, né? Como eu já estou. À medida que eu fui trocando ideia com a galera, com a galera que estava estudando, né? Eu comecei a me lembrar também de uma época da minha vida, lá que eu estava estudando, sei lá. Eu tenho a impressão que eu sofri além da conta pra passar. No seguinte sentido, assim, eu já tinha um nível modéstico, muito alto nas matérias, já tinha um tempo considerável, sabe? Já tinha um tempo bom, eu já tinha um nível muito alto nas matérias. É aquele nível que você sabe que, assim, você pode ir pra prova que você tem condição de competir, você tem condição de brigar. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha esse nível, eu sabia que eu tinha, né? Eu, em diversas provas, eu tomei um esculacho meio desproporcional em algumas provas, sabe? Aquele momento, assim, você está bem no estudo, você acha que, pô, você tem tudo pra passar nessa prova, tem tudo pra fazer um bom trabalho, você toma aquele esculacho, assim, um esculacho meio desproporcional mesmo, né? E, na época, assim, eu não aceitei muito bem essa situação, assim, eu sou uma pessoa meio competitiva também, né? Eu não aceitei muito bem isso, né? Você fica com aquela nóia de, assim, ah, o mundo está contra você, né? Você estudou mais que todo mundo e você não consegue passar. Aí vem um desgraçado lá que estudou seis meses e passa, você não passa, você começa a ficar nessa nóia do mundo estar contra você. Mas hoje eu acho que eu enxergo que o mundo estava, na verdade, era a favor de mim naquele momento. E que era algo meio que planejado, que naquele momento ali as coisas não dessem certo, porque foi por elas não terem dado certo naquele momento que me possibilitou aprender muita coisa que talvez se eu tivesse até passado eu não aprenderia, né? Então foram esses esculachos que eu tomei e que talvez se você for olhar para uma ótica de justiça, na minha opinião, eu até mereci uma menor sorte por esses esculachos que eu tomei que me trouxeram até aqui e depois. É uma coisa sem preço. Você pegar, igual a gente fez nessa semana, colocar aí 200 pessoas ao vivo te assistindo e você passar para elas um conteúdo que você sabe que vai realmente ajudar a pessoa, você vê que a pessoa realmente aprende que ela vai ter resultado melhor. Cara, isso é uma coisa que não tem preço. Isso é uma coisa que não tem preço. Eu sou um man on a mission 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 Quem não está fazendo isso vai achar que é hipocrisia, mas a coisa que começa a te viciar, você não consegue parar de fazer isso, e você quer sempre mais, quer sempre melhorar, quer sempre fazer mais, ainda mais para aquelas pessoas que confiaram no que você está fazendo, nas coisas que você está passando, no trabalho que você está fazendo, você quer sempre ir além com essas pessoas, até que elas cheguem basicamente onde você chegou. Na aprovação. E isso é um trem muito bom, o dia que você for picado por isso aí, você vai entender o que eu estou falando. I won't, I won't wait another minute, no. I won't, I won't wait another minute, no I won't, yeah I won't wait another minute, no I won't I'm a man on a mission I'm a man on a mission I don't need no permission I'm a man on a mission I ain't waiting and wishing I've got that ambition I'm a man on a mission I'm a man on a mission Take it up now, take it up Take it up now, take it up Take it up now, take it up I'm a man on a mission Take it up now, take it up Take it up now, take it up Take it up now, take it up I'm a man on a mission Take it up now, take it up now, take it up now 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 Obrigado.